Quando eu falo muito esse termo, cuidado pra você não ser um pet shop amador porque hoje em dia não tem mais, não tem mais espaço pra isso Sabe aquela história que a gente escutava assim antigamente? Nossa, meu tio abriu um negócio na garagem dele e hoje é um império e tudo mais Isso tem uma tendência a gente não escutar mais nos dias de hoje Porque naquela época não tinha informação, não tinha internet não tinha todo esse acesso à informação que a gente tem hoje esse acesso ao conhecimento Então essas histórias eram possíveis porque os negócios sobreviviam Talvez eles passavam por muito perrengue, mas eles não eram engolidos pelo mercado Porque estava meio que todo mundo ali no mesmo perrengue Se uma pessoa não tinha informação, ninguém tinha Ela tinha que ter experiência Então quem sobrevivia mais, ficava E assim, iria aprendendo com os erros e conseguia decolar Às vezes sim, às vezes não Mas isso hoje não dá mais Porque as pessoas estão estudando Elas estão adquirindo conhecimento Elas estão ali atrás de informação Hoje a gente consegue informações do mundo todo Hoje a gente consegue estudar de inúmeras formas Portanto, as pessoas estão entrando cada vez mais preparadas Então o espaço pra amadorismo não tem mais